Fala galerinha do meu Brasil Paranil, Microsoft na área, trazendo pra vocês um Midas do Ferro Velho, é isso mesmo? Então já deixa seu joinha. Se inscreve no canal, bestado. É, é muito bom se inscrever, sabe por quê? Porque aí eu fico sabendo que você tá gostando do conteúdo. Pega o telefone da mamãe, do papai, da esposa, da namorada. Pega o telefone do cachorro, do periquito, que hoje em dia não é tecnologia, não sei como é que tá. Então assim, dá uma moral e se inscreve, todo mundo da família, pra gente tentar chegar a um milhão e a gente trazer dez temporadas aí de Midas do Ferro Velho. O que vocês acham? Conto com vocês, beleza? Manos, no episódio de ontem, se você não viu, porque saiu dez e meia da noite, graças aos nossos computadores que deu problema. Mas o sangue de Jesus tem poder e a gente já resolveu tudo, né? E vamos que vamos. O negócio é o seguinte, se você não assistiu, tem um videão de cinquenta minutos lá, o link vai tá aqui, vai lá, assiste o episódio anterior, porque você vai ver essa beldade aqui que não fica parada. A gente gastou, mano, neste carro, já tem spoiler que eu vou falar agora, então vai lá, beleza? Este carro tem dois mil quinhentos e sessenta e quatro cavalos, Pocotó, né? E um burro dirigindo que é eu, ah, lasqueira. Trezentos e quarenta, trezentos não, três mil quatrocentos e cinquenta e sete newton metros de torque. Então assim, e um túnel de cento e nove por cento. Vocês têm noção do que é isso, meu parceiro? Tentei fazer ele ir no Copa Arrancadão, mas ele tá com tanto torque, velho, tá de V12, tá gente? Biturbo. Ele tá com tanto torque que ele não para reto. É isso, tá ligado? Eu puxei uma relação nele aqui agora e eu pretendo fazer o que com ele? Vou tentar bater um recorde de velocidade com ele e a gente vai vender, beleza? Como ele tem muito torque, gente, acho que a configuração que eu fiz no notebook ali vai resolver e a gente vai bater recorde de velocidade. É muito torque, mano. Meia bomba, ó, meia bomba de acelerador. Vai. Só até pegar o avião. Meia bomba. Isso. Duzentos. De primeira. Trezentos de segunda. Quatrocentos de terceira. Pera aí. Aí. Bora. Perta. Quinhentos. Quinhentos. Eu acho que ele vai passar. Mano, olha isso, velho. Quinhentos e cinquenta. Quinhentos e sessenta. Setenta. Oitenta. Vai. Faz um oitenta. Quinhentos e oitenta, gente. Vai. É. Quinhentos e oitenta. Nossa senhora. Ao infinito. E além. Ele deu um voo ali, mano. Um salto maravilhoso. Assim. Pra arrancada. Ele. Não tá bom. Eu. Eu. Botei o melhor pneu. A gente gastou. Vinte mil aqui em pneu. O. O episódio passado. E teve gente que falou assim. Vou. Vou ler dois comentários do último vídeo. Maicon. Mas. É. O carro não se parece com o do Most Wanted. O do Most Wanted. É M3 GTR. Eu sei, gente. Disso. Só que eu ressaltei no vídeo de ontem. Que eu iria fazer um Most Wanted 2.0 da Microsoft Customs. Né. Da oficina Microsoft Customs. Então. Relaxa. Tá. E curte o vídeo. Tamo junto. Teve um outro comentário também. Que eu explico no vídeo, mano. Mas que nem compensa, sabe. E quero agradecer todo mundo que dá os comentários positivos. Que fala que é uma série. Que quer umas 10 temporadas. E vamos que vamos. Ai. É com dó. É com dó. Um mês pesar. Eu vou ter que vender, né. Que é a vida. 215 mil. Beleza. Vendido. Certo. É. Lembra que eu falei com vocês. Que eu tava querendo um carro. Pra eu chamar de meu aqui na oficina. E eu queria uma picape. Uma van. Alguma coisa do tipo. E. Eu queria construir ela. Antes de mexer no R8. Tá ligado. Então o que que eu vou fazer. Vou lá no ferro velho. Vou lá no ferro velho. E se já tiver peça pro R8. Quanto a gente pega. Se não tiver. Entendeu. Um 300 mil aqui. A gente já consegue fazer umas paradas maneiras. Acho que o R8 vai ficar muito bonito. Vou terminar ele hoje. Mas. É aquilo, né. Já estamos aqui. No ferro velho. Nos ferros velhos. E não achei nada. Até agora sim. Ao meu ver de interessante. Né. De você bater o oi e falar. Nossa. Vamos ver se tem alguma coisa do R8 aqui. Não tem. É. Muita gente falou pra eu montar o R8 normal mesmo. E achar. É. O carro. E achar um outro carro mais tranquilo. Sei lá. Um Golf, né mano. Seria interessante. O último Golf que eu fiz foi do meu primo, né. Que Deus o tenha. Foi o último Golf que eu fiz no carro mecânico. Eu não fiz outro Golf. Já tem um ano já. Um ano agora. Fez um ano. Então. Eu acho que a gente sim pode. É. Pode. É. Sabe. Fazer isso aí. Desculpa que eu. Deslimito. Eu meio que des. Me. Me. Me destabilizei. Mas. Vamos que vamos então. Vamos caçar aqui um. Opa. E esse caranguinho aqui. Olha o caranguinho bonitinho. É. É um belé. Um belézão. É. É. Um belézão bonito. Temos aqui um boni shake. Temos um boni shake. Com os bagulhos dourados. Todo. Pra lata. Mano. Quanto que tá um boni desse? Cinco mil. Nossa. Eu não acredito que eu achei uma F1 GT toda destruída. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Mano. A meta da terceira temporada vai ser eu comprar uma bicha dessa. Sério. Amor. Um milhão. Um milhão. Olha. Não acredito. Olha. Imagina quanto que não vale. Eu vou zerar a vida. Vamos ficar cheio do dinheiro. Rapaz. Felizmente ela não tem condição financeira agora. Nesse exato momento. Pra conseguir uma bicha dessa. Ó. Que carro que é esse? Ah. É uma macerati do Paraguai. Ô. Tem carros bons aqui hoje. Ó. É o Cybertruck. Ô. Mano. O que que você acha? O carro da firma ser um Cybertruck? Achei o Cybertruck no ferro velho. Nunca achei ela aqui, mano. É a primeira vez. Raridade. Olha que é motor elétrico, né? Ah. Não vai não. Aí. Aí não vai não, Bergen. Comidas? Mas aí eu vou pegar ela pra fazer um dinheiro. Só pra isso que serve. Só pra isso que serve. Poxa. Comidas do ferro velho e eu pego um carro elétrico pra ser meu. Não vai rolar não, meu parceiro. Mas não vai rolar mesmo. Aí. Nossa. Ela é full fibra, né, mano? Full fibra. Mano. Essa bicha que eu vou levar. Deixa eu ver. Tem mais um carro ali do outro lado. É um Ford Pinto. Ó. Tem um fuscão aqui da polícia. Que legal. Mano. Vai ser o Cybertruck. Cybertruck forever. Ah. Rapaz. Não vai ser pra firma. Vai ser só pra gente fazer dinheiro. 10 conto. Oficina. Vamos pra oficina. 300 mil eu tenho ali. Eu podia já começar no R8. Mas eu vou mexer nessa Cybertruck pra ver se a gente ganha uma graninha. Do nada, mano, mano. Vocês tem noção a rarinha? Quanto que é raro uma Cybertruck? Primeiro que nem tem fabricado que o nosso amigo Elon Musk. Deu canote no povo aí, né? Que até agora ela falou que ia sair no final de 2022. E até agora ninguém recebeu um Cybertruck nenhum. Mas. Assim. Eu já recebi a minha aqui. Eu acho que essa daqui foi teste. Alguém abandonou ela. Capotou. E jogou lá no fel velho. Olha. Tá na caixinha de fusível ali. Papum, pirulito. E ela é full fibra, mano. Tesla Cybertruck 2023. E essa é a versão de carbono. Então é a versão mais cara. Então vamos lá, né? Vamos lavar. Vamos ver como é que esse carro tá. Cês tá ligado que eu não sou muito bom em carro elétrico. Então. Vou tentar deixar o mais estiloso possível. Mano, dá pra meter um azar o 25 nesse negócio aqui e rebaixar, hein? Que que cês acham? Microsoft Customs mexendo em Cybertruck e rebaixando e jogando golinha. É isso aí. Vamos lá. Caramba, o trem é grande, hein? Olha. O trem é grande. Falar que não é pequeno, não. Deixa eu ver o que que dá pra tirar aqui. Eu já vou... Já vou colocar aqui, ó. 1400 pra mexer no Tesla. Beleza. Gente, eu acho que eu vou passar meio que raiva nesse carro aqui. Porque eu não entendo do carro. Não sei o que que dá pra fazer. Montar motor. O motor é atrás. Isso era pra ser um motor, gente. Tá? Tô avisando assim porque eu não sei ao certo o que que é. É. Aqui tem uma tela gigantesca. Tá. Vamos levantar. Vamos deixar ela chique no último. Nós temos um R8 pra mexer ainda. E... Vambora. Vamos fazer um dinheiro, rapaz. Deixa eu desmontar esse negócio aqui. Partiu. Vamos lá. É, gente. Eu desmontei as peças aqui. E eu tô tentando tirar isso daqui. Eu acho que a gente só tira isso aqui com... Com... A girafa. Eu não sei se é com ela. Porque... Eu não conheço de carro elétrico, mano. Cês tá ligado que... A gente nunca completou, acho, um carro elétrico direito aqui. Toda vez que a gente vai pra completar, a gente acaba abandonando o projeto porque é muito difícil. Então vamos lá. Não tem... Não tem nem reservatório de água, mano, ô bicho. Reservatório de água, sei lá, pra passar num parabrisa. Alguma coisa do tipo. Não tem nada. Olha, eu já desmontei o carro por inteiro. Eu acho que esse carro aqui vai ser o carro mais barato que a gente vai fazer. Porque assim, né? Deixa eu instaurar essas peças aqui. Beleza. Qual que é o motor dessa jossa? É... Nossa, 943 cavalos. 865 Nm de torque. Eden 1H. Vamos montar essa jossa. E eu vou montar o bruto. Eu vou montar esse trem bruto. Eden 1H. Bora. Vou botar ele aqui, mano. Estratosférico. A coisa mais linda de todo momento, tá? Então já deixa o seu joinha. Vamos embora. Vamos lá. E aí, é isso? Acabou? Ah, não. Acabou, não. Eu já ia falar que vai. Como assim? Acabou? Tenho uma tampa aqui. Vou colocar a tampa. Isso. Mano, que motorzinho esquisito. Você não sabe. Eu não conheço, mano, de elétrico, de motor elétrico. Então, eu nem sei o que que eu tô montando aqui, na verdade. Eu acho que é esse o motor. É. Parece um coração do Bumblebee. Parece. Mas é isso. Eu acho que é isso aí pra hoje, viu, gente. Sério? É um... Pera aí. Eu vou ver se é isso mesmo. Ele deve ter mais coisa pra colocar. Não é possível. Ah, o motor inteiro, meu irmão. O motor não tem peça nenhuma, velho. É aquilo ali. Se você falar assim, Mike, agora desmonta e monta de novo. Ixi. Então, vamos ficar ferrado aqui. Beleza. Ah, aqui dá pra montar agora. Tá. Engrenagens de transmissão. 450 conta a engrenagem. Você tá maluco? Vou ter que abaixar o carro. Nossa, mano. Que difícil. Por que que essa parte aqui não tava mostrando lá? Nossa. Ó, vou ter que levantar e abaixar o carro um monte de vez. É, mano. Eu achei... Eu achei que nós... Não, não... Tamo na bosta, tá? A coisa é mais séria do que eu imaginava. Olha. E sobe e desce o carro agora. Olha. Não há item. Tá. Vou arrumar o item agora. Não. Essa é a caixa de câmbio. Pera aí que eu quero uma caixa de câmbio da boa. Já que a gente tá deixando o carro pro paroxíaco, né? Pra que esse monte de parafuso? Pra não pular, é? O torque que tem. Beleza. Eu acho que não tem mais nada pra colocar, não. Eu acho. Aqui já deu, eu acho. Ó. Então é um motorzinho, velho. Será que esse motor vai suportar esse tamanho desse negócio aí, mano? Apesar que é de fibra, né? Eu vou montar aqui a parte da frente. Ah, tem um reservatório. Não. Eu falei. Eu tenho direção hidráulica. Eu tenho alguns fluidos aqui também. Tá. Deixa eu já colocar um intercúleo do grosso. Tá ligado? Isso. A gente vai fazer um Cybertruck potente. Não existe nem Cybertruck ainda e nós estamos montando um potente. Pera aí. Deixa eu montar essa suspensão Rapidex. 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 Galera, olha pra isso Nove módulos ali Tem três de três, né? Então três vezes três, nove Nove módulos, dezesseis mil É, mano Fazer carro elétrico não é barato Eita É, eu comprei pelo menos o do bom Achei que eu tinha comprado o do ruim Aí eu já ia falar, gastei dinheiro à toa Será que esse carro vai me dar dinheiro, gente? O R8 tá ali Doido querendo sair da garagem Eu vou botar ele pra sair da garagem Breve Próximo episódio, se Deus quiser Ó, beleza Tá aí Tem que colocar os wishbone lá na frente Vou acabar aqui a suspensão É, galera Aqui a coisa já ficou mais ou menos da hora Eu quero ver o que esse carro tem de carenagem E tomara que vale uma grana, mano Porque assim Eu não tô dando conta de pegar carro e ficar baratinho, não Cybertruck é o primeiro Cybertruck Vocês não estão entendendo, gente É o primeiro Cybertruck Que eu faço no canal Não é na série do Midas do Ferro Velho É o primeiro Cybertruck que eu faço no canal Ele é muito difícil de se achar E a gente conseguiu no Ferro Velho Nem foi no Leilão Foi no Ferro Velho Então assim Deixa o like, né, mano? Deixa o like Porque não é todo dia que você vê isso aqui, não Vamos lá É, deixa eu botar aqui uns wishbone Deixa eu botar aqui uns wishbone É, duas molas dianteiras pra fazer um wishbone E duas molas, dois coxinhos de amortecedor Aí nós vemos aqui Pega os wishbone duplo Eu tenho que pegar um traseiro também Então já pego uma mola traseira e um coxinho também Aham, rapaz Microsoft conhece as peças tudo, mano Eu falo uma coisa pra você O carro mecânico, ele é tão intenso E se você for em qualquer mecânico Você conhece todas as peças Assim, depois de você ter umas 5 mil horas de jogo Você vai no mecânico, mano Você conhece todas as peças É, é lógico que aqui a gente usa desengripante, né Pra, pra, pra alguns, como é que fala? Pra algum, alguns parafusos que tá regaçado, né? Na vida real nós usamos um martelão mesmo O famoso martelão, né? Dá uma porrada Que aí a ferrugem sai na hora A ferrugem não aguenta ficar não Ela fala, ô louco, meu parceiro Faz isso não, velho Dá uma moral aí, doido Beleza Ó, vamos colocar aqui Bacana Tá tudo ficando bacana, mano Tudo ficando legal Deixa eu botar aqui Enrolamento Não comprei pastilha não, mano Achei que eu já tinha acabado isso aqui, mano Eu falei que eu vou demitir esse tal de Microsoft Esse cara tá muito zeba, mano Tá muito zeba O cara deixa os trens esquecendo Esquece os trens Pra trás, pra frente Ó, aê, pô Agora é o projetinho, né? Funcionando o carro tá Eu quero colocar as carenagem Pra eu ver O que dá pra fazer Opa Pera aí Será que as peças é muito caras? Oitocentos, novecentos conto Setecentos e oitenta Até que não é caro, não Quatrocentos conto É tudo reto, né, mano? É, ó lá Ó, eu achei que era caro, mano Eu acho que Não vai ficar do jeito que eu tô pensando, não Ó É tudo reto, mano O carro parece um bloco de cimento Aí Não comprei aqui Mas já que ele é fibra Eu acho que eu vou fazer um negócio único aqui Deixa com o pai Aí, comprei o vidro Vou pôr o farolzinho Mano, eu vou colocar umas plaquinhas nele Porque Vou colocar aqui uma placa do Brasil Placa de Minas Gerais É, ó Vou colocar aqui, ó Ah, não dá pra eu digitar, não? Aí não, pô Placa personalizada Vou comprar a parte Isso Eu comprei uma placa personalizada Mas eu falei assim Ah, não Eu não sei se dá pra digitar Aí, comprei uma placa do Brasil Aqui é o Brasil Beleza Agora, o que que eu vou fazer? Vou rebaixar esse treino até o tal Vou meter o Azaro 25 E Deus abençoa a América Galera Nós já estamos aqui já Na loja Eu quero botar um rodão presencial Sabe? Presença Já que o carro é todo Todo carbono Vou meter quatro dessa daqui 25 Ah, não vai mais Porque se fosse 3.800 pontos de roda Ih, nem começou nos pneus E como o pneu Eu preciso de um pneu bom Eu vou fazer o seguinte Vou comprar dois 25 Jesus 315 Nossa Senhora Dois pneus 4.500 conto E olha que tem desconto Se não tivesse desconto Ia lá pro seu 5.000 Tá ligado? Beleza Vamos então Esse aqui é minha colinha Viu, gente? 2.25 Agora Que é o de trás Aqueles ali É os da frente 3.65 3.65 30 30 5.500 Mano Foi 12.000 Só de pneu É isso aí Vamos lá A ideia é essa Deixa arder Tamanho da chulapa Das rodas Vai ficar maneiro, mano Vai ficar maneiro Os caras vão falar assim Nossa E rodão E jogar pro chão lá fora Que é essa a ideia Olha o tamanho desse pneu, mano A largura Porque Vai que dá pra gente ir num arrancadão com ele, né? Ninguém sabe Aê Vamos colocar então O bruto O grosso 3.65 Nossa Senhora Olha Vai, receba Ó Aham Ah, rapaz Aqui é Microsoft custom, rapaz Agora eu boto os 315 aqui Beleza Mano Alguém sabe se motor elétrico vai óleo? Eu acho que não, né? Só pra saber assim Não sei, mano Se vai óleo no bagulho Tô falando sério Aí Nossa Ficou indecente, mano Carro de bandido Ó Pera aí Vamos colocar ali fora Ó Tá doido Mano Eu botei 25 Cabia pelo menos 20 aqui Não cabia não Já tá Por ele ser meio quadradão É meio difícil saber Pera aí Pera aí Que o interior Tá um pouco aqui Pera aí Parecendo que cagaram ali dentro Quanto será que tá valendo isso aqui? Eu tô curioso Sério Vamos dar uma limpada aqui no interior Sumir esses Isso Eu acho que fibra de carbono Não dá pra pintar, né? Tenho quase certeza Então Vamos papagaiar os interiores Tem que ter um talento do Microsoft Tá ligado, hein? Ah Aí Vou colocar aqui uns banquete Interior Poxa, mano Tinha que ter um interior Bem Aqui, ó Dois volantes Dois desses aqui Pra combinar com as rodas Alguma coisa tem que combinar com as rodas E o volante, mano Tem que ser um volante mais Um volante mais tecnológico Aqui, ó Eu acho que esse aqui Apesar que esse aqui é do R8 R8 que tem um volante assim Mas eu vou botar esse Vai Vou botar esse volante aqui Tá beleza Vamos lá Fechar dele Aê Aí Pra combinar com as rodas, pô Aí Deu um ar da graça, né? Agora eu tenho que colocar o que aqui? Nossa Só tudo Pera aí Deixa eu fechar essa lista E vamos colocar Reservatório ABS Caixa de fusível Tem uma bateria lá atrás Tem uma bateria em tudo quanto é lugar nesse carro, né? Aqui, ó Bateria é o que não falta Tem uns negócios aqui também pra comprar Vamos comprar os reservatórios Aqui do primeiro Reservatórios comprados Agora eu vou na caixa de fusível E na bateria Aí Já coloca a bateria Reservatório Não tô conseguindo colocar Mas as outras partes aqui Mano Deixa eu ver se agora eu consigo colocar o reservatório É, mano Não tô conseguindo colocar nada, não Eu não sei por onde colocar Tem sempre um macete Nos carros Só que o Cybertruck Eu não conheço, né? Então Eu fico meio perdido Ah, é aqui, ó Tá Reservatório Já vou comprar os ABS Tudo aqui E já fica no jeito Isso Ué Nossa, o ECU ficou na roda, mano Vou comprar uma unidade de controle aqui Maneirona Qual que é a unidade dele É A Tipo A É tipo A Então, beleza Tipo A Esteve 3 Esse aqui tem que ganhar um copo arrancadão Não é possível Tá? Um torque 100% elétrico Ó Inclusive aqui é tudo fusível de 220 volts É bem isso mesmo É bem isso mesmo Só um fusilzão Pesado Transmissor 3 Tipo B Tipo C Tipo A 202 Eu vi o reflexo aqui Eu achei que tava sujo Beleza Caixa de fusível Unidade de controle O carro Já vou abastecer aqui Já o que dá pra abastecer Agora eu consegui colocar aqui O outro Aí, ó Beleza Todo chique no último Com a Microsoft Custom Sempre nos detalhes Qual que são os detalhes? Fala pra mim Ó É, ué Se liga Bancos bege Da cor da roda É, rapaz Eu acho que eu esqueci uma coisa Eu acho que eu esqueci uma coisa A tampa do combustível Ó, ia Tá vendo? Tá vendo? Como é que nós sabe que nós esqueceu Carbono, né? Toma ali um carbono aí Aí, ó Carbono Cybertruck full carbon Rebaixado de aro 25 Você só vê aqui No canal Microsoft Aqui, ó Eu vou botar Eu futuramente Eu vou arrumar um bicho desse aqui Vou meter um V30 O que vocês acham? Um motorzão de combustão Tá ligado? Hashtag team combustão Vocês que sabem O que eu tô falando Né, amor? Botar um V12 Biturbo Hã? Hã? Desgam, maço Aí Tá no jeito, parceiro Tá no jeito Ponto pra encomenda Deixa eu ver se tá ligando Ligou? Não sei Tô acelerando Eu acho que ligou Fez tum tum Ligou igual Windows E ligou E já era E quem sabe Se tá funcionando ou não Eu acho que tá funcionando Deixa aí nos comentários Se tá funcionando ou não Não sei Vamos ver se dá pra pintar Alguma coisa nesse carro É, não dá pra Tem nada de pintura É carbono, né? Carbono não tem como fazer nada Beleza Vamos então lá no dinamômetro Ele tinha 900 e poucos cavalos Que esse motor elétrico, né? Vamos dar uma futricada 943 Eu botei todas as peças chumas Ó Tô escutando o barulho dele agora Ou é do vento? Não sei 1624 E 1217 newton metros de torque Mano O carro já é um pra Bugatti A Bugatti é 1600 cavalos Não é? A One One, por exemplo A One One é um Koenigsegg, né? Eu não sei o que eu tô falando Vamos aqui, ó Tá falando que dá pra até 550 km por hora Deixa eu mexer no tuning dela aqui Pô, 9% 9% eu acredito, hein? 9% não chega, não? Chegou em 6 aquela hora Vou deixar em 6, vai? 3% Vamos lá Vamos dar uma voltinha Primeiro teste Teste de velocidade Estamos aqui com ela Tá funcionando Ela ou ele? Cybertruck é ele, né? Com as placas BR Ó Retinho na pista Uai 213 Não passou de 213 não Não acredito Eu botei 1600 cavalos nessa geosta Mas passar de 213 Eu vou escutar aqui É, não dá pra botar mais de uma marcha Vou botar assim, ó 999 km por hora É uma lasqueira Agora eu vi Será que pega 999 km por hora? Ó, ligou Só faz dum dum Só isso Falando que tá ok Cada um na sua Estamos aqui de volta Tá mais manco Ô, velho Ela vai retinha na pista Olha Demorou pegar 120 Mas eu acho Vai pegar velô, hein? Pegou 200 agora É, esse carro aqui 260 Eu podia ter encurtado um pouquinho mais Dizem que essa traseira aqui É pra colocar alguma coisa, né, gente? Se quiser carregar alguma coisa 300 Numa vontade 326 até agora Eu vou diminuir um pouquinho ali Que eu acho que eu baianei muito o negócio Estamos aqui, hein? Ó, agora Saiu catando pneu Isso é muito importante Saiu catando pneu Cybertruck Mano De traseira ele é feio De frente parece Da de traseira De traseira ele é feio De frente parece Tá de traseira É um negócio meio Que você não entende É, mano Vai bater Vai bater lá Três e cinquenta Ó 360 380 Vai pegar 400 Vai 400 Tá bom Pegou 400 O motor elétrico Xoxo Mentira Porque os motor elétrico É os que tem mais torque Mas ali eu consegui mexer na relação 420 E mano Ela Assim Estabilizada 420 Ela estável Ó 430 É Vai chegar lá no final Da reta Ela não bateu mais 436 Nossa Esse buracão aqui Ó 437 440 Vai 438 438 Foi o máximo 438 Agora eu quero fazer um teste com ela Porque a gente rebaixou Teste de quebra-mola Tem muito tempo que a gente não faz esse teste Teste de quebra-mola Acho que a gente fez um teste de quebra-mola Na primeira temporada Porque eu rebaixei ela daquele modelo Estamos aqui Ela faz curva, tá? Boa Boa de curva Agora que são os testes Agora que lá vem ela Deixa eu ver Ó Agarra um tiquinho Ó Tá agarrando Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Gente Eu estou acelerando Vocês não estão escutando nada Não, mas Está acelerando Tá? É só os pneus que a gente escuta É Engarrando Como ela era muito alta Vai estar arrastando Ó Esse aqui é o maior Ó Esse aqui é o maior Ó É Como ela tem muito torque Ela não fica Mas está bonita Está feia não Beleza Mano Mano É uma bicha feia Falar que você quer Bonita Não é não Vamos ver Qual é o valor Da joia Ficou com 1624 cavalos E o valor De 197 mil Opa Adoro 187 mil De lucro Eu nem sei Quanto que a gente gastou No motor O motor Acho que a gente gastou pouco Mas as baterias Foi quase 20 pau Então assim Vamos vender Que Deus abençoa Ricamente 435 mil Foi um dinheiro rápido Um dinheiro fácil E Próximo episódio Nós iremos Mexer na nossa R8 E deixar ela Zica do Pantanal Beleza? Vamos lá então Manos Fiquem com Deus Ainda não achei Ainda não achei O carro Para a gente Terminar essa série Que é O carro das peças Usadas Porque a R8 Não dá para fazer ela Porque A gente tem Peças Liberty Walk nela E eu vou terminar Ela amanhã Para a gente ver Se a gente acha um carro Eu já vou até dar uma olhada Agora Para ver se eu Eu acho um carro Lá que presta Galera Olha o que eu acabei De achar aqui Para quem não sabe Esse aqui É o novo Z Mano Olha Todo vacalhado Vocês já viram Esse novo carro? Pois é Só que eu não vou Usar ele agora Porque a gente tem um R8 Lá Mas seria interessante A gente pegar Ó Essa daqui Está inteira Essa picape Que eu vou mostrar Para vocês Está bem inteira Está ligado Não compensa não Mas seria interessante A gente comprar Uma bicha dessa Para a gente colocar Como Caminhão da loja Sabe Alguma coisa assim Acho que seria interessante Eu depois Eu vou caçar Um F-150 Ou o carro Que a gente montar No caso O F-150 Ou algum outro Picape A gente fazer Restaurando as peças Um ferro velho Não sei ainda O que eu vou fazer Nessa série Mas deixa o joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Que Deus abençoe Todos vocês Ricamente Por deixar o like Por assistir até aqui E por se inscrever no canal E tamo junto Muito obrigado Valeu Até a próxima E fui